Júnior, obrigado demais por ter aqui, muito bom. Manuel Carlos Júnior, que eu nunca vou conseguir chamar de Manuel. Já começa por aí. Júnior é para os íntimos. Para os íntimos. Maior autoridade, na minha opinião, do Brasil em marketing de experiência, autor, talvez, um dos pioneiros do assunto. Eu queria começar assim, a gente trabalha no segmento de educação, de treinamentos, e sempre a gente está um pouco na vanguarda do que acontece. Então, por exemplo, o conceito de marketing de experiência está super em voga, falado em todos os lugares, mas a gente percebe assim, você que trabalha muito com isso, você acha que o pessoal do varejo, do dia a dia, os caras estão ligados nisso? Ou estão colocando isso em prática da forma que deveria? Esse tem sido o meu grande desafio. É traduzir para o micro, para o pequeno empreendedor, o que é fazer marketing de experiência em um negócio que muitas vezes não tem verba nenhuma. Porque o marketing de experiência já tem sido uma modalidade usada, já difundida, pelas grandes corporações há mais de 15 anos. mas traduzir isso para o micro e o pequeno é o grande desafio. E quando a gente vai para alguns lugares do Brasil, para falar com o público de empreendedores que estão começando um negócio e tal, é muito curioso, porque eu procuro levar exemplos práticos de carrinhos de hambúrguer pelas esquinas do Brasil afora. Estão aplicando um diferencial ali e tal. Estão aplicando um diferencial, algum diferencial. Tem um caso de um empreendedor, o Naldo, ele vende pipocas no centro de Porto Alegre. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um evento e é impressionante como ele experiencializa, ele aplica experiências, ele provoca emoções nos clientes de uma maneira absolutamente natural, espontânea, sem um embasamento. Porque basicamente para você fazer marketing de experiência, você tem que tocar na emoção das pessoas. Você tem que provocar boas sensações e emoções. E, por exemplo, ele empodera os clientes dele que compram um saquinho de pipoca por R$6,00 dando um cartão. Mas um cartão mesmo de PVC, de plástico e tal, similar a um cartão de crédito e tal. Um cartão especial, que você é um cliente especial e você a cada seis compras, você já tem um benefício. A cada dez compras, você ganha mais um saquinho de pipoca. Ou seja, você empodera ele, você cria pertencimento, você cria uma sensação de que, pô, eu sou aqui reconhecido. Eu posso até não ter ainda, posso até ser desbancarizado, não ter conta no banco, mas aqui... Já tem um cartão aqui. Tem um cartão aqui. Então, assim, são ideias simples, banais, feitas por um microempreendedor. E o Naldo é um caso que ele vende, ele comentou comigo, que ele vende uma média de 400 saquinhos de pipoca por dia. Há um ticket médio de R$6,00, R$2.400,00. E ele trabalha 25 dias por mês. Quer dizer, ele fatura aí mais de R$60 mil no mês vendendo pipoca. Com uma margem absurda. Agora, ele faz isso, ele apelidou, cada pipoca tem um nome, são seis tipos de pipoca. Ele tem um toldozinho, então a pessoa num dia de chuva e tal, pode se abrigar ali, já compra uma pipoquinha e tal. Quer dizer, ele trabalha, ele conhece, ele chama os clientes pelo nome e tal. E isso é cuidar de experiência do cliente. Como é, por exemplo, o caso do Pesão, que é um dos bares mais sensacionais que eu já conheci no mundo. Fica em Dayatuba. E o Pesão, ele transformou um dos momentos mais chatos, que é você esperar por uma mesa, num momento mais legal. As pessoas reclamam quando chamam para a mesa, porque ele criou uma verdadeira experiência memorável. Enquanto a pessoa está lá esperando uma mesa, ele está passando com canapés de camarão, etc. Ele já começa a degustar alguma cerveja nova que ele está trabalhando, algum drink novo e tal. Então, assim, você já entra no clima e você já saboreia, já se diverte e é super divertido. Ele coloca os garçons para servir. Tem garçons específicos só para servir à espera. E são os mais engraçados. Então, assim, você cria um momento que seria um momento chato, uma experiência memorável. Uma espera de um bar numa cidade do interior de São Paulo. Então, assim, a gente tem N casos e a gente utiliza desses casos, que também são casos inspiradores, para mostrar que uma micro e uma pequena empresa também pode fazer a diferença e criar uma experiência memorável para o seu cliente. Porque na prática é isso, né? A experiência do cliente é o quão gostoso é, agradável comprar de você, né? Aquela coisa, a experiência mesmo ali. E aí você vê quantos carrinhos de pipoca existem, quantos faturam igual a esse caso, quantos bares existem, quantos têm um faturamento igual ao dele. Então, para que serve o marketing de experiência? Então, uma pergunta que eu já falei já está respondida, né? Para você ganhar mais, né? Vender mais, faturar mais, ter um lucro maior e ganhar mais. É, o marketing de experiência é a melhor forma de você construir valor, né? E de você se diferenciar, porque hoje os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos, né? Possivelmente a cerveja e os salgados, os canapés, as porções que o Pezão oferece lá, tem milhares de outros bares no Brasil que oferecem as mesmas coisas. É a maneira de você entregar isso que faz toda a diferença. E a maneira que você constrói essa experiência, né? É a conexão que você cria com o seu cliente. E a melhor maneira de você criar conexão é você provocar nele boas sensações e emoções. Então, é entender melhor o cliente. E talvez esse seja o grande segredo. Entender melhor como o seu cliente se comporta, como que ele reage em certas situações, para melhorar essa experiência, né? E ele ter uma percepção de que você é o único, mesmo vendendo um produto que todo mundo vende. E melhorar essa experiência não é algo aleatório. Tem método isso, né? Inclusive, aproveitando já aqui o gancho, no seu livro Experiencialize, né? Os sete passos para transformar produtos, serviços e experiências. Você mostra isso com o método, com os sete passos, né? Como que a gente faz para poder colocar isso em prática e conseguir experiencializar? É, de uma maneira realmente ordenada e tem uma ordem. É preciso ser apaixonado pelo que faz, é preciso contar uma boa história. Quando alguém apaixonado conta uma boa história sobre a sua paixão, ela naturalmente já começa a criar senso de pertencimento e de identificação emocional com quem você está conversando, você está se relacionando. Você saber evocar memórias afetivas, você traduzir boas sensações e emoções do passado da pessoa, da primeira infância e tal, para a jornada do cliente ali, no dia a dia do cliente. Então, por exemplo, uma balinha, às vezes, que você dá, e eu cito sempre, né, um case e tal, que é o case da reserva, né? O Rony, ele colocou na frente de todos os caixas, de todas as lojas dele, uma caixinha cheia de juquinha, daquela bala juquinha, que povoa aí o imaginário, a memória afetiva de muitas pessoas aí acima de 35 anos de idade, né? Pode pegar a juquinha sua. Quer dizer, uma bala, às vezes, evoca uma boa sensação, uma boa memória afetiva, né? E faz você se sentir mais em casa, se sentir mais à vontade, né? E consumir mais, né? É fundamental pensar em todos os detalhes, é fundamental a gente trabalhar os cinco sentidos no ambiente físico, em todas as interações físicas com o cliente, né? Trabalhar a audição, tato, olfato, paladar, visão, de uma maneira integrada, porque quando você faz isso, você, isso está comprovado cientificamente, o nosso organismo começa a produzir os chamados hormônios do prazer, né? Tem dezenas de hormônios relacionados ao prazer, mas tem quatro principais, né? A dopamina, a endorfina, a serotonina e a ocitocina. São os quatro principais que produzem automaticamente, de uma maneira imediata, uma sensação de bem-estar. E quando o cliente está interagindo com você e você provoca isso nele, é bingo, né? Ele vai querer voltar sempre. E às vezes a gente nem sabe por quê. Você entra numa loja, é gostoso, é agradável, a sensação é boa, você nem sabe, nem percebe. Mas é isso, às vezes é uma música que está de fundo, é um cheiro, é a luz, são os sentidos que estão sendo trabalhados de uma forma ordenada, né? Exatamente, ordenada. E que fazem isso, né? É, e nas palestras a gente fala muito isso, né? Não adianta ficar, o brasileiro gosta de ficar pelo meio do caminho. Ah, não, mas eu já tenho paixão. Ah, mas eu já conto a história. Mas, quer dizer, tem que... É um método, porque são sete passos e você tem que cumprir esses sete passos. E eu garanto, né? A gente tem esse feedback de... Aí, centenas de empreendedores que a gente já impactou aí pelo Brasil afora, que já colocaram o método em prática e me dão feedbacks, né? De como ele conseguiu se diferenciar da concorrência, né? E reduzir a dependência da variável preço, que assola hoje todo mundo, né? Hoje, em momentos de dificuldade, você começa a baixar preço para querer vender o seu serviço, o seu produto. E o nosso objetivo é justamente o contrário. É fazer você vender mais, cobrando mais. Mas o cliente entendendo que você tem mais valor do que o concorrente. Perfeito. E aí, é... Uma coisa que eu percebo muito, assim, é o crescimento da venda online, do e-commerce. E as pessoas falam muito de queda, vai acabar a loja física. Já passou um pouco com isso daí, mas ainda tem essa tendência, né? Pessoal vendo desse lado. Você não acha que tem muito a ver com isso? Que o digital, ele tem o diferencial dele, que é mais prático, mais rápido. E a loja física teria que ter uma experiência mais agradável de ir lá e tal. E, às vezes, as pessoas pecam na experiência, deixam a experiência média ou ruim. E aí, para ter uma experiência ruim, eu compro online. Você não acha que isso explica um pouco? Tem a ver um pouco com isso? Total, total. Eu acho que o varejo físico tem que ser ressignificado, né? O varejo físico, a grande vantagem dele é provocar a experimentação, o teste, a usabilidade do produto, a interação com o produto, ali, imediato. Precisa ser algo muito experiencial. muito agradável, muito positivo e tal. Quem não está investindo para isso vai ficar para fora do mercado, né? E a gente vê cada vez mais, a gente acabou de voltar de uma imersão lá para o American Retail, lá para a Seattle, e a gente viu, né? A própria Amazon faz isso muito bem com as operações físicas dela, seja a Amazon Go, seja a Four Star, seja a Whole Foods, onde eles interagem de maneira, eles criam uma simbiose muito grande entre o físico e o online. Por exemplo, as pessoas têm comprado a Amazon, eles têm usado as 2.100 lojas da Whole Foods pelos Estados Unidos afora como pontos de entrega, né? da Amazon. Então, a Amazon, você tem a possibilidade de buscar, em vez de você entregar na sua casa, de repente, você está ali próximo do seu trabalho, uma Whole Foods e tal, eles entregam lá com alguns benefícios, né? Ao mesmo tempo que eles criam dentro dessas operações físicas, uma série de interações online, né? Onde você está dentro da loja física comprando online. Quer dizer, então, assim, é cada vez mais fundido isso, né? E eu tenho absoluta convicção de que o varejo está caminhando para algo absolutamente fundido entre o digital e o físico. E isso, assim, para o varejo ficar bem claro e tal, mas isso também funciona para outros segmentos, sabe? Tem uma empresa de serviços, ou só um médico, tem uma clínica, ou só um advogado, ou qualquer outro produto nessa linha. Isso dá para aplicar esse método também? Boa pergunta. Na verdade, assim, um dos meus principais clientes é na área de serviço, sobretudo na área de saúde, médicos e dentistas. Eu até pela minha origem de ter trabalhado muito tempo como publicitário, como gestor de marketing e tal, na área de saúde, né? E a gente percebe como claramente a gente consegue aplicar isso, esses conceitos, por exemplo, num consultório odontológico, ou num consultório médico, onde a maior parte dos médicos não respeita o horário do cliente, deixa o cliente esperando, e pior de tudo, que acha isso normal. A gente tem procurado transformar muitas vezes, primeiro, eliminar essa questão de fazer o cliente esperar. e quando, por alguma intercorrência incontrolável, o cliente espera, transformar essa espera em algo absolutamente prazeroso. E, de repente... A conexão lá com o pezão, né? Com o pezão, é. O que a fila pode ser interessante, ou menos ruim, pelo menos. É, menos ruim. Esperar pode ser... Então, a gente tem procurado, por exemplo, a gente tem um cliente aqui em São Paulo, que é uma clínica odontológica e tal, que é referência tal de qualidade, onde o cliente espera fazendo uma massagem relaxante. Quer dizer, você cria uma experiência memorável... Já não liga de esperar mais. Não liga de esperar. Pelo contrário, você já... Quer dizer... Quero chegar um pouco antes pra garantir a minha massagem. Garantir a minha massagem. E, não, e a gente usou isso como ferramenta pra melhorar a pontualidade dos clientes. E funcionou. Ainda mais numa cidade de São Paulo, onde tem o trânsito, que é um complicador pras pessoas, às vezes, cumprirem o horário. Sensacional. Ó, se você chegar 15 minutos antes, tem a massagem. Sensacional. E daí a massagem pode ser alongada conforme o horário do... Se o dentista está atrasado. Então, a gente cria experiências até pra melhorar a produtividade, né? E melhorar a entrega, né? E aí tem um outro ponto que é super importante, eu imagino nisso, que é a questão da equipe, né? De qualificação e treinamento. Porque, por exemplo, tem um caso que aconteceu comigo. De ir numa grande rede, magazine, fazer uma compra online. O site foi muito bom. A experiência de compra foi ótima. E aí, eu escolhi a opção. Eu tinha várias opções. Eu escolhi a opção de retirar na loja. E aí, eu estava em São Paulo, eu passei na loja, uma mega store, super bonita, estacionamento ótimo, uma pessoa te esperando na porta, te levou até a loja, até a porta eu cheguei, e uma pessoa me esperando, uma pessoa na porta, pois não, posso ajudar? Eu falei, ah, eu vim buscar uma mercadoria, compra online, sim. Então, o senhor vai seguir essa faixa, essa cor no chão. Pô, fácil pra facilitar numa loja grande. Fui seguindo a faixa, passando pela loja, a loja toda é decorada. Ótima, a experiência ótima. Chego no balcão de retirada, eu peço o meu produto, a pessoa tem um atendimento horrível. Tipo, ela gritou, a pessoa, traz, João, traz aqui o negócio dele. E aí, não trouxe, demorou cinco minutos e não voltava. Aí, a pessoa passou, ah, você está aqui ainda? Ó, João, cadê o negócio do cara? Tipo, eles estragaram completamente toda aquela experiência construída por, talvez, um atendimento, provavelmente, não seja esse o processo que deveria ter seguido ali. Então, seja, um treinamento, uma equipe mal treinada pode estragar tudo, né? É, o elo mais fraco da cadeia pode romper com tudo e eu brinco que é a síndrome do fechamento de conta, né? Quando o cliente, num restaurante, depois de ficar uma hora e meia, duas horas num restaurante, ele pede a conta, é porque ele quer a conta naquela hora, né? Às vezes você, todo um ótimo atendimento, uma ótima experiência, pode ser absolutamente abalada pelo fechamento da conta. o cara atrasa, o cara, de repente, ele está dando atenção para uma outra mesa, tal, esquece de você ali, você querendo ir embora, tal, ansioso já para sair, ferra com tudo. Foi o caso que você citou, né? Quer dizer, todo o processo estava redondinho, quando chegou na finalização ali, uma pessoa, de repente, num dia, de repente, inadequado, tal, ou mal treinada, ou mal preparado, pode pôr tudo a perder. É fundamental, né? E é por isso que a gente existe, a PODO é a gente, né? E a gente tem feito muito isso, né? Treinado equipes, né? Porque, sem dúvida alguma, qualquer processo, ele vai ser colocado à prova no que a gente chama de hora da verdade, que é a hora que o seu cliente está de frente para o seu colaborador. A gente precisa preparar ele. E aí a pessoa pergunta, né? Mas como é que eu consigo uma equipe pronta, uma equipe boa? Você não encontra, você prepara, né? Você qualifica. A equipe nunca está pronta. E os desafios do dia de hoje, até porque as intercorrências sempre ocorrem, né? E a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu acho que é um processo ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Qualquer CX, né? Customer Experience, tal, não é um processo estanque, né? Que você, ah, a gente preparou aqui o projeto, implantou, tal, não. É algo perene. E as empresas estão cada vez mais tratando isso de uma maneira profissional, né? Hoje tem N empresas hoje com uma estrutura de Customer Experience, de gestão da experiência do cliente, específicas, né? E tratam isso porque, assim, é algo vivo, né? Orgânico, dinâmico, e que todo dia, de repente, tem uma intercorrência nova que ainda não havia ocorrido, que precisa ser ajustada, que precisa ser melhorada, tal. E as demandas dos clientes são cada vez maiores, né? A régua do cliente, né? A régua de exigência dos clientes está cada vez mais alta. Perfeito. Então, fica a dica aí, né? Tipo, você quer trabalhar de uma forma para potencializar resultado, melhorar a venda? Talvez um treinamento ou qualificação na área de venda seja um caminho, mas, de repente, entender a experiência do seu cliente, como que está funcionando, pode ser, talvez, bem mais interessante, um caminho mais efetivo. Sem dúvida alguma. Eu acho que uma das, hoje, melhores maneiras de você aumentar valor, aumentar margem, né? Melhor a eficiência, é olhando para o assunto, experiência do cliente. Isso, e a gente tem notado isso de empresas PMG. Sensacional. Obrigado. Mais uma vez por ter vindo. Grande prazer. Valeu. Grande abraço, gente. Obrigado.